Um dos mais visitados cartões postais da Chapada Diamantina, o Vale do Capão, será acessado por meio de estrada asfaltada. A licitação da obra de pavimentação da BA 849, no trecho que liga Palmeiras a Caeté Assu, foi autorizada pelo governador Rui Costa, durante a visita ao município, e soma mais de 22 milhões de reais investidos pelo governo do estado. Para quem percorre hoje a estrada de chão, a notícia chega em boa hora. Quando é tempo de chuva, é muito ruim o trajeto de Palmeiras até Capão, e que venha uma sorte que seja bom para nós. Garantir uma trafegabilidade durante o ano inteiro, com conforto, mas sem agredir o meio ambiente, nem descaracterizar o que faz o Vale do Capão, essa atração única para o turista. Outras autorizações também foram anunciadas pelo governador, como a pavimentação de ruas em Palmeiras e nos povoados de Campo de João e Pecuária. Além da implantação de quatro passagens molhadas no povoado de Casas Velhas e na comunidade quilombola de Serra Negra. O mercado municipal da cidade também será reformado. Outras obras aqui de infraestrutura urbana, obras de abastecimento de água e diversas obras na zona rural também de acesso a distritos e localidades. O governador anunciou ainda intervenções nas áreas de educação e abastecimento de água durante a visita a Palmeiras. Para os estudantes, o novo colégio construído com investimentos de mais de 20 milhões e 800 mil reais já traz boas perspectivas de transformação. Muita alegria, tanto para mim quanto para toda a comunidade no geral. Novas oportunidades. Uma escola com uma estrutura que vai estar preparada para a quantidade de alunos. É uma escola com uma estrutura que vai estar preparada para a camisa. Obrigado.